Esse é o Mano 4.0, Solança Riti. Aí ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Zinho Produções. Quero um papinho debochado, debochado. Uma pesadinha debochada, debochada. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, só que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas não é sabido chato. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado. Quero um papinho debochado, debochado. A pesadinha debochada. É o da aventura, da aventura. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim, diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é. Se incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas não é sabido chato. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpa, olha como eu tô preocupado. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, é quem paga meu boleto. Se eu te incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas não é sabido chato. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado. Quero um papinho debochado, debochado, debochado. A pesadinha debochada. É o da aventura, da aventura. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim, diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é. Se incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas não é sabido chato. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpa, olha como eu tô preocupado. É o passinho do deboche. É o passinho do debochado. É o passinho do debochado.